E não é que teve mais um assalto a uma agência dos Correios? Desta vez foi lá em Cascavel. Boa tarde a todos que acompanham o programa Tempo Quente. A agência fica localizada na rua Sousa Naves, região central de Cascavel, que foi alvo de marginais durante as primeiras horas desta manhã. Os bandidos invadiram o local armados, eles trancaram os funcionários dentro do banheiro e em seguida esperaram a abertura do cofre da agência, que tem um horário programado, praça é aberta, então eles esperaram e roubaram o dinheiro. Quem deu detalhes de toda essa situação pra gente e acompanhou o caso foi o capitão Cícero, da Polícia Militar aqui de Cascavel. Pelo que nos foi passado, os funcionários chegaram para abrir a agência, foram rendidos em princípio por dois indivíduos, existe a possibilidade de ter outros, mas em princípio dois indivíduos chegaram naquele momento e fizeram a rendição dos funcionários. Na sequência foram até o cofre, retiraram o dinheiro que havia ali, prenderam os funcionários posteriormente na parte posterior da agência e na sequência se evadiram. Um deles vestiu até uma camiseta dos funcionários do Correio e acabaram se evadindo. Outros dados, a Polícia Federal está trabalhando e a gente vai manter em sigilo pra não atrapalhar as investigações. Tem informações de que esse crime tenha sido premeditado por questão deles saberem o horário da abertura do cofre dessa agência? A gente verifica que eles têm bastante informações, não são indivíduos que chegam pra fazer o roubo sem o mínimo de conhecimento, eles já tinham algum conhecimento como funcionava. Mas todos esses dados, como eu disse, serão objetos de investigação, a Polícia Federal está dentro da agência conversando com os funcionários, deve iniciar a investigação e a gente vai manter em sigilo. Não houve agressão aos funcionários, né? Pelo que nos passados, não. Os caras acham que tem muito dinheiro nos correios, estão praticando assalto, estão praticando. Você viu em São Pedro e Ivaí, agora em Cascavel, fora as outras regiões que a gente nem fica sabendo, né?